Música Oração para receber a luz divina Dentro de minha alma existe uma luz que jamais se extingue, é a luz que vem de Deus. Sei que mesmo nas horas da mais profunda treva, pessoa alguma perderá o rumo se prosseguir seu caminho guiado por essa luz. Ela é a luz do amor, a luz da sabedoria, a luz da vida. Ao resplandecer o amor, eliminam-se todos os ódios. Ao resplandecer a sabedoria, desvanecem-se todas as ilusões. E ao resplandecer a vida, desaparecem a fadiga, a senilidade, as doenças, a morte. Quando a luz divina do amor começa a brilhar dentro de mim, desaparece a barreira entre o eu e os outros. Então, todo e qualquer pensamento de disputa desaparece da minha mente. Os sentimentos de cólera e ódio transformam-se em perdão e, finalmente, torno-me capaz de até abençoar os que me ferem. Mantenho constantemente aberta a janela de minha mente e eis que recebo, neste instante, a divina luz do amor. Com seu grande esplendor, ela ilumina toda a minha existência. Quando a luz divina da sabedoria começa a brilhar dentro de mim, deixo de ver o homem como um simples ser material. E desperto para a verdade de que o homem é um ser espiritual. Então, meus anseios pelas coisas materiais vão diminuindo gradativamente. Meus pensamentos dirigem-se cada vez mais para as coisas espirituais. Minha conduta passa a ser norteada pelo sentimento de amor ao próximo. E, assim, a minha vida fica totalmente purificada. A luz da vida de Deus já começou a brilhar dentro de mim. Todo o meu ser está transbordante de força vital. Estou livre da senilidade, das doenças, da fadiga e pronto para trabalhar com grande vigor em prol do bem-estar de toda a humanidade. É eterna a luz divina do amor, da sabedoria e da vida. Quanto mais a fazermos resplandecer e quanto mais a distribuímos entre nossos semelhantes, tanto mais aumenta o seu esplendor e a sua intensidade. Por isso, não sou parcimonioso em dar aos outros o meu amor, a minha sabedoria e a minha vida. O homem é filho de Deus, é espírito. Ao compreendermos isso, passamos a sentir que nós e os outros somos um. Tornamos-nos capazes de trabalhar para o bem-estar de todos, superando completamente as ideias discriminatórias e as parcialidades do nosso ego. Quando nos dedicamos de corpo e alma ao bem-estar de todos, crescemos e produzimos bons frutos. Assim como o grão de trigo germina, cresce e dá boa colheita quando se entrega inteiramente ao solo. Já despertei para a verdade de que não sou um simples ser carnal. Eu sou um e ao mesmo tempo o todo. Sou o todo e ao mesmo tempo sou um. Dedicando-me inteiramente ao bem-estar de todos, sinto a alegria de estar manifestando plenamente a minha individualidade. E não sinto nisso a mínima incoerência. Olá! Sejam bem-vindos ao programa da Sei Tio Noie aqui no canal oficial do YouTube. Hoje, quinta-feira, Educação da Vida. Durante o mês de setembro, que é marcado justamente pela campanha do Setembro Amarelo, nós também estamos abordando esse tema, Todos pela Vida, com o foco de ampliar o nosso conhecimento a respeito da prevenção ao suicídio, de como identificar as causas, os processos, como acolher, como a gente ajudar nesse sentido, e nada como conhecimento para a gente fazer isso, não é mesmo? Se você nos acompanha regularmente, já percebeu então que na semana anterior nós demos início a esse assunto, com o preletor Marcos Rogério Silvestre Vaz Pinto. Se você ainda não assistiu, é possível assistir, está aqui gravado, aqui no nosso canal. Se você está chegando agora e quer saber, nossa, eu perdi, eu quero saber quando teremos mais, se inscreva no canal, que você vai ser notificado toda vez que estrear um programa novo. E hoje, Todos pela Vida, com o tema Identificar e Administrar os Riscos à Saúde Mental, nós temos a companhia de uma profissional, da psicóloga Joely Helena Rocinto Bento, para conversar conosco sobre esse tema. Olá, Joely, bem-vinda! Olá, Fernanda! Muito obrigada pelo convite, é sempre uma honra muito especial para mim, poder ter esse momento, conversando a respeito desse assunto, que é tão importante para todos nós, e compartilhar um pouco da vivência, do dia-a-dia, dos trabalhos e das relações que são sempre tão especiais. Muito obrigada! Muito obrigada! Eu agradeço, em nome da Superintendência dos Educadores, da Cente Anoia do Brasil, o seu tempo, a sua generosidade, por estar aqui com a gente hoje, conversando sobre esse assunto importante. E muitos já te conhecem, pessoal que nos acompanha devem ter visto, a nossa conversa do ano passado está gravada, a gente está aqui, depois deem uma olhada no YouTube, também no canal, na nossa rede, no Instagram. também dos educadores.sni, também temos ali um vasto material, mas hoje vamos abordar, né, conversar um pouquinho aqui com os amigos. Antes da gente entrar no tema, queria que você falasse um pouquinho, então, para quem está chegando agora, se apresentar um pouco, contar um pouco do teu trabalho para o pessoal, pode ser? Pode ser, claro, muito obrigada. Bom, eu estou completando aí uma trajetória, né, de formação como psicóloga, há 25 anos, fazendo um trabalho com a psicologia clínica, e, ao longo desse tempo, eu me especializei numa abordagem com o luto, abordagem clínica para pacientes enlutados, um estudo específico sobre tanatologia, que são os estudos a respeito da morte, de todo o processo do morrer. Eu entendi a importância disso tudo, Fernanda, como uma ferramenta aprimorada, de ajuda, nesses momentos tão difíceis, que nós, todos nós, atravessamos uma perda difícil na vida, e essa ajuda ampliada para os pacientes, e também para esse momento, né, tão delicado, da perda de um ente querido por suicídio. Então, o que eu pretendo conversar hoje, é uma troca, é uma troca importante, e acredito que a sua visão também, como profissional da mesma área, e como uma pessoa também especializada na área da educação, nós vamos ter muitas coisas importantes para falar. E, principalmente, eu acredito, assim, não só nesse tempo de campanha, né, do Setembro Amarelo, mas eu gostei muito da temática desse encontro, é Todos pela Vida, é isso? Isso. E são reflexões que devem nos acompanhar o ano todo, em todo momento, reservar um tempo especial da vida para pensar a respeito disso, conversar, porque, dessa forma, nós vamos desenvolvendo melhor a nossa percepção e os nossos recursos. Então, estou aqui, né, vamos seguir com essa temática e com essa abordagem. Ai, muito obrigada, querida. Nossa, que profunda, né, essa especialização, eu acredito que não seja fácil, mas que traz, assim, esse olhar ampliado, né, por isso que, também, que a gente adora sempre estar conversando com você, né, e trazendo aqui para os amigos, né, essa experiência. E, então, o Todos pela Vida, né, é importante, né, a gente enfatizar para a pessoa que está em casa, porque, às vezes, a gente pensa, ah, isso não está acontecendo comigo, não tenho nada a ver com isso, não está perto de mim, mas não é bem assim, né, é um papel da sociedade de estar atento, né, de estar alerta, de estar, para a gente, então, até, para te fazer uma pergunta que sempre nos fazem, né, às vezes, o professor na escola, às vezes, a família traz essa questão, quando que ela reconhece que é um sinal, existe algum sinal, como que a pessoa percebe que, de fato, ela está convivendo, ou com o seu aluno, ou com algum familiar, com a ideação, né, se está certa a minha palavra, ideação suicida, se há o risco, se não há, como é que ele percebe, né, que esse olhar, porque, às vezes, a gente fala, né, olha, temos que estar atento, às vezes, os professores até ligam, né, e falam, está acontecendo, aconteceu na minha escola, ou, a gente não viu, ou, olha, a gente está ouvindo falar, porque um aluno fala para o outro, será que é, será que não é, então, fica muito, são muitas perguntas, então, queria que você falasse um pouquinho para o pessoal, é, tem, como que a gente reconhece, ou quando que dá o nosso alerta, pelo menos, né, para a gente ficar atento. Sim, esses são mesmo os sinais de alerta, os chamados sinais de alerta, como percebê-los? Num primeiro momento, é muito importante relembrar que, diante de um evento desta forma, né, alguém tirou a própria vida, houve um suicídio, um pouco mais perto, um pouco mais longe, a pergunta que fica para os entes queridos, para os enlutados, é sempre assim, o que foi que eu não percebi? O que eu poderia ter evitado? O que que passou, o que que passou a minha percepção? E não foi identificado a tempo. Então, Fernanda, isso são questões bastante delicadas, mas existe, sim, uma forma de, algumas características, alguma mudança de comportamento, que revela uma intenção suicida, uma ideação suicida. Por exemplo, uma mudança de hábitos, é, a pessoa, a pessoa, ela tinha sempre uma rotina, e fazia tudo aquilo com disposição, é, e de repente, tudo muda. Ao perceber também, um funcionamento da personalidade, um jeito de ser, também tem uma mudança nisso, uma mudança perceptível. essa pessoa sempre foi espontânea, sempre foi alegre, agora, ela está um pouco mais introspectiva, mais fechada, mais distante, abstrai muito mais de um, de um convívio, é, em grupo, está com as pessoas, porém, está muito distante, como nós falamos, está no mundo da lua, é, uma mudança de hábitos, uma mudança no padrão do sono, da apetite, nós vamos percebendo que a pessoa, vai mostrando um desânimo geral, uma debilidade, das vontades naturais do dia a dia, existe também uma fala, a respeito da morte, a morte passa a ser, sutilmente, um assunto mais recorrente, para essa pessoa, então, ela pode, é, ter expressões, assim, por exemplo, acho que não vale a pena mesmo, melhor é ir embora, é, então, ela começa a verbalizar, e os assuntos a respeito da morte, eles passam a ser assuntos, que vão chamando a atenção da pessoa, quando isso não é comum, no convívio com ela. É, como se chama uma atenção, a pessoa está sempre, vendo sobre isso, falando, acompanhando notícias sobre isso, mais ou menos, sim, sim, passa a ser um interesse maior, né, um outro comportamento também, que é bem interessante perceber, a pessoa, ela começa a fazer um desprendimento, uma doação de pertences, que são muito importantes para ela, objetos que têm um valor afetivo, então, a gente começa, ah, eu vou doar tal coisa para tal pessoa querida, começa um movimento assim também, e, existe um, vamos dizer, uma questão cultural, muitas coisas são faladas a respeito disso, isso, por exemplo, alguns jargões, né, quem quer se matar não avisa, enfim, algumas coisas vão ficando um pouco rotuladas, e não existe um padrão específico, pode acontecer quando a pessoa dá sinais, e pode acontecer quando não há sinais, e isso é, é uma tarefa emocional, é um investimento, é uma tarefa emocional, é um cuidado emocional importante para os enlutados, porque é a causa daquele impacto da notícia, como assim, essa pessoa era a pessoa que no ambiente de trabalho, convidava todos para o churrasco, organizava as festas, e de repente veio uma notícia, né, mas sim, tem essa mudança, porque não deixa de ser algo muito forte, não é, Fernanda? Sim. Emocionalmente muito forte, ainda que a pessoa tenha tomado a decisão, isso mexe com as emoções, talvez quem tem um convívio mais indireto, não perceba os sinais de alerta, mas as pessoas que estão mais próximas, elas ficam mais propensas a perceber toda essa mudança de comportamento que nós estamos falando. Então, por exemplo, aquele professor que nota que o aluno era participativo, era falante, era ativo, e de repente não, está lá calado, não participa de nada, então não quer dizer que seja uma ideação suicida, mas quer dizer que no mínimo eu tenho que conversar com essa família, né, para ficar atenta e perceber que houve essa mudança no comportamento, seria, esse seria um começo, então, para quem está em casa, está diferente do que ele costuma ser, opa, peraí, vamos ver o que está acontecendo, é mais ou menos isso? Isso mesmo, é interessante pontuar o seguinte, de repente, o não estar bem, pode ter um motivo pontual, um aborrecimento, né, que a partir de um aborrecimento surge uma angústia, um desânimo, dificuldades pontuais da vida, e isso tudo nos atravessa, todos nós, sim, eu costumo sempre dizer assim, os dias não são iguais para nós, tem dias que nós estamos muito bem, tem dias que estamos um pouco mais caídas, e nem mesmo a gente sabe o motivo, às vezes são acúmulos de preocupações, enfim, porém, na escola, quando aquele aluno mostra esse comportamento, isso é observado pelo professor, pelos colegas, é preciso, sim, fazer uma abordagem, um acolhimento, perguntar-se, dizer, olha, estou percebendo que você está diferente, você não está bem, posso ajudá-lo, tem algo que eu possa fazer por você, o nós enquanto escola, e observar se aquilo permanece ao longo dos dias, qual é o próximo passo? Acessar a família, e perguntar como que esse aluno está no dia a dia, como ele tem se mostrado dentro de casa, no convívio pessoal, quando está à vontade com os amigos, perguntar para os amigos também, enfim, tentar fazer um movimento com esse entorno desse aluno, essa rede de apoio. A partir do momento que nós vamos percebendo, então, que há um comportamento de uma debilidade nas emoções, e é recorrente, é persistente, então, nós vamos avançando aí, com uma rede de proteção, vamos dizer assim. É interessante você falar dessa rede de apoio, dessa rede de proteção, né? Eu queria detalhar um pouco mais para o pessoal, então, vamos supor, que, não vou nem falar infelizmente, que felizmente a gente percebeu, não que a gente queira que alguém se sinta dessa maneira, mas, felizmente, a gente identificou, né? Ou, às vezes, foi uma tentativa fracassada, isso também acontece, né? E, de haver uma intervenção antes, enfim. Então, vamos pensar que eu identifiquei, ou na minha família, na minha escola, enfim, no meu círculo, né? Um amigo, com, é, passando por essa, por esse problema. Como que seria essa rede de apoio, essa rede de proteção? Como que a gente forma, não sei, vamos falar um pouquinho disso aí, para o pessoal. Pode ser? Sim, pode ser. A rede de apoio, a rede de proteção, nesse momento, ela tem justamente o sentido, o significado da palavra, que é uma proteção para aquela pessoa. Portanto, que, quem são as pessoas que podem oferecer segurança e proteção, contenção segura, mas eu não digo uma contenção agressiva, mas uma contenção segura, de amor, de acolhimento. Então, a pessoa, ela vai aderir, é, a uma, ela vai aceitar, né? Uma proteção, uma contenção, uma companhia, daquelas pessoas que, para ela, são uma grande referência. Uma referência de segurança, não só física, mas emocional, espiritual. Então, entendendo, observando aí, uma mudança de comportamento, é necessário que o professor, ou qualquer pessoa, do dia a dia, já, já tente trazer para perto, tente conversar, com essas pessoas, que são referência, na vida, né? É, desse aluno, no caso, que está passando aí, uma grande dificuldade, um sofrimento. Buscar uma conversa, com os amigos mais próximos, saber quem é a família, fazer um acesso com essa família, né? E, e a própria escola também. De repente, esse aluno, ele se sente mais à vontade, com aquele funcionário da escola, que não é o professor, mas que sempre troca uma conversa, sempre dá risada, brinca. Então, nós vamos fazendo um movimento, para cercar essa pessoa de acolhimento. para que ela se sinta amparada. E, num primeiro momento, sem precisar dizer, nós estamos preocupados que isso aconteça com você. Não. Portanto que, nós estamos preocupados com você. Você não está bem, estamos aqui. Você não está sozinho. Então, num primeiro momento, é trazer as pessoas, Fernanda, que têm um vínculo, um vínculo afetivo. Porque, se nós vamos trazer uma pessoa que não tem uma história de um vínculo, tudo vai parecer muito estranho. Verdade. É. Né? Essa pessoa nunca conversou comigo, nunca foi meu amigo, por que que apareceu agora? E, às vezes, algo que é muito estranho, para alguém que já não está bem, não contribui. E pode até reforçar uma sensação de que, nossa, não estou bem mesmo. Até essa pessoa que nunca falou comigo, né? Então, realmente, está falando agora, então, realmente, tudo é, é bastante, é um terreno bastante delicado. mas é muito possível encontrar as atitudes mais adequadas, vamos dizer, não tem uma intervenção perfeita. Nós temos tentativas para fazer. Né? E eu vou fazer uma tentativa nunca sozinha. Eu sou professora desse aluno. É difícil pensar em ir sozinha. Traz alguém junto, uma outra professora, né? Uma outra colega para conversar. Sabe? Porque também, esse apoio mútuo entre os profissionais, esse apoio mútuo da rede de apoio, percebe? Traz esse fortalecimento para fazer uma abordagem, para todos irem juntos, para não ficar aquela coisa, meu Deus, isso passou da minha percepção e acabar, né? Se sentindo culpada por alguma coisa. Sim. É profundo, né, Joeli? Às vezes, a gente fica procurando uma fórmula, né? Ah, se eu fizer assim, eu vou ter esse resultado. Se eu fizer isso, e no relacionamento com o outro, não existe bem essa fórmula, né? Por isso que você coloca tentativas, né? A gente vai experimentando. Isso funciona, às vezes isso funciona, essa abordagem funciona com a Joeli, mas não funciona com a Fernanda. Até isso, né? É a forma como que eu falo com uma pessoa não necessariamente vai ser igual a como eu vou me dirigir a outra pessoa. Então, a gente nota que, às vezes, pelas perguntas que chegam, claro, gente, a gente continua mandando as perguntas. Porque é amor, né? A gente quer ajudar, quer saber como ajudar, mas eu noto que às vezes a gente gostaria, até gostaria que tivesse mesmo uma fórmula que a gente aplicasse e falasse, olha, assim, eu vou ter um resultado efetivo, né? O resultado vai ser exatamente esse. Mas na relação com o outro, não é bem assim que funciona, né? Isso. Isso mesmo. Agora, assim, não sei qual é a sua próxima pergunta, mas me ocorreu um outro fator para compartilhar. Por favor. Vamos seguir. Num primeiro momento, então, percebendo uma mudança de comportamento, é chamar a pessoa para conversar, ter essa conversa sincera, né? Tenho percebido que você não está bem, quero saber se está acontecendo alguma coisa que você queira compartilhar, está precisando de ajuda e fazer uma escuta, uma escuta efetiva, né? Estar inteiro para o outro é uma primeira abordagem, né? Percebeu que existe uma vulnerabilidade, então, acessar a rede de apoio. Agora sim, Fernanda, nós falamos dos fatores precipitantes para o suicídio. Tem os predisponentes, que vamos falar assim, de possíveis causas, né? E os fatores precipitantes. Precipitantes, então, nós podemos observar a pessoa não só com uma mudança de comportamento, mas com um estado de inquietação muito grande, a pessoa fazendo um uso de repente excessivo de álcool, de entorpecentes, né? A pessoa, como nós usamos alguns termos populares que são bem interessantes para a gente entender, e são até termos que estão na nossa cultura, a pessoa estava fora de si, está fora de si, parece mais agressiva, parece naquele estado de desespero, muito envolvida ali com seus problemas e a sua angústia, né? Com descontrole emocional muito grande, de repente entra num surto psicótico, então, são situações mais extremadas que podem ocorrer também. E aí, nós vamos pensar chamar quem, acessar quem, então, aí nós já vamos pensar numa rede de cuidados, médicos, Oferecer uma consulta médica, uma ajuda médica, psiquiátrica, né? Ter um psicólogo para ter uma conversa pontual, urgente, numa intervenção mais urgente, então, pensando em acessar uma rede de apoio mais ampliada, que seria, então, trazer o cuidado médico, né? Para tentar avaliar a necessidade de um medicamento que vai acalmar um pouco, conter um pouco essa, esse ímpeto de impulsividade, de agressividade, para também proteger a pessoa, né? E deixar a pessoa num ambiente mais seguro, não deixá-la sozinha, e por isso que é importante, quem está percebendo, fazer um bom contato com essa rede de apoio? Cada um de nós vamos ter um papel, seu papel vai ser não deixá-lo sozinho, né? Quem são as pessoas que você pode telefonar quando você sente que está entrando numa crise? Uma crise de ansiedade, uma crise de desespero? Então, é mesmo saber com... Vai, vou, vou, eu não estou bem. Não, gente, eu estou bem hoje, graças a Deus, mas vamos pensar, se eu não estivesse, né? Primeiro, eu tenho que admitir que eu estou precisando de ajuda. Isso. Gente, não estou bem, não estou bem. Ok, percebi que eu não estou bem. eu saber com quem que eu posso contar, quer dizer, eu posso ligar para a Joeli, eu vou falar com o pai, com a mãe, né? Quem são as pessoas com que eu posso contar nesse momento? Isso. É isso. É isso. Pode me corrigir, vamos lá. Sim, está correto. E compartilhar, né? E não ter medo de falar do assunto. porque iniciar da seguinte forma, é uma questão cultural também. Existe todo um drama em torno da morte, é um tabu, não se pode falar, não se pode refletir a respeito, mas é algo que está na nossa história. É aquilo, a morte faz parte da vida, né? É. Então, abordar uma pessoa nesse sentido, como começar um assunto desse, tão difícil, com alguém. Parece invasivo, parece muito chocante, mas olha, eu tenho percebido que você não está bem. Às vezes, quando nós não estamos bem, nós pensamos coisas terríveis. Será que nesse momento você também está pensando algo terrível? Então, já abre um caminho para a pessoa começar a dizer. e a pessoa vai dizer, tem passado muitas coisas ruins na minha cabeça, eu posso imaginar. Você consegue me dar um exemplo? E aí, né? Por quê? Existem, quando nós falamos de deação, suicida, nem sempre uma pessoa que pensa na morte pensa em concretizar isso. mas às vezes pensa na morte como um alívio da dor, um alívio de uma angústia. Eu gostaria de dormir diante disso que está acontecendo, dar um apagão, porque está insuportável. sumida que agora. Sumida que agora. E é interessante, eu digo isso, parece muito bizarro, mas pensar naquela paz que existe lá no cemitério, aqueles passarinhos, aquela tranquilidade, aquele silêncio, às vezes é o silêncio que nós precisamos na alma, mas não necessariamente ter que estar lá antes do tempo, preparado para isso em nossas vidas. Então, por que não ajudar essa pessoa a trazer essa paz aqui e para o agora, para o aqui e agora, para o presente? Ajudar a resolver os problemas que estão mais gritantes, mais desesperadores e oferecer isso. Então, é possível resgatar essa paz. Então, no caminho da ideação suicida, nós vamos encontrar vários níveis de intenção e de uma concretude maior diante da situação. É preciso também ficar atento a isso. seria como se fosse a intensidade da vontade de concretizar algo. Quer dizer, pode ser desde da nossa... Gente, quem aqui não teve vontade de sumir diante de alguma situação? Eu duvido que não tenha. A gente tem que falar não, não acredito e gostaria de desaparecer. Isso, ok. só que essa ideia passa. Então, vamos pensar. Eu, diante dessa situação, tive esse... Ai, que vontade de sumir. Não acredito que isso me aconteceu. Só que isso passa rápido e a gente regula essa emoção e toma uma atitude. Há outros momentos em que esta vontade não passa. Ela, ao contrário, vai aumentando. Intensifica. Intensifica. Aí, nesse sentido, a ideação, quer dizer, isso vai aumentando até eu começar a pensar em concretizar esse sumir daqui? Isso. Nós estamos falando, Fernanda, a respeito do grau de risco. Tá. E, portanto, existe um risco que é o leve, o moderado e o grave para o suicídio. O risco. Portanto, se nós entendemos quais são... Qual é a intensidade desse risco, existe também o manejo desse risco. E o manejo está ao alcance não só dos profissionais, mas de todos nós. Refinar a percepção. quando alguém se apresenta mal diante de mim, quais são os recursos que eu já tenho que ligar em mim, né, esse crivo do como perceber e do que fazer. Então, falando do risco, uma pessoa que está num risco baixo é essa que nós estamos exemplificando agora. que pensa na morte como um descanso dos problemas, como um alívio de uma grande angústia. Apenas isso. Essa pessoa não tem... Ela não passa disso, ela não evolui disso nos pensamentos ou nas intenções. portanto, que uma pessoa que está em risco moderado, ela também está cansada, pensando na morte como um alívio, mas essa pessoa já é acometida por um agravante psiquiátrico, uma forte depressão, algum outro transtorno. Já existe um componente psiquiátrico recorrente. Então, aí nós podemos falar de várias patologias psiquiátricas. É uma pessoa que já vem bastante instável, cuja angústia e instabilidade emocional já começa a afetar o dia a dia, prejudicar o rendimento, o trabalho. Então, essa pessoa, veja, ela pensa na morte como descanso, mas ela já tem também um agravante emocional, psiquiátrico, mas ela não tem um plano para concretizar isso. Agora, uma pessoa que está num risco alto, Fernanda, o que é, como perceber um alto risco e como manejar isso? Uma primeira coisa a saber é se essa pessoa em algum momento da vida já tentou o suicídio. Já houve na vida dela uma tentativa, vamos falar assim, fracassada, mas houve. Então, essa pessoa, ela está num risco alto. E, portanto, que ela também está em desespero, desejando o alívio, mas essa pessoa já tem um formato, um plano formado e também já tem, de repente, um acesso ao meio letal. Então, as coisas estão mais concretas e aquilo fica sendo recorrente, existe, nós percebemos uma pessoa o tempo todo com ares mesmo de angústia, de ansiedade, de uma inquietação. Então, esse é o risco alto. É como eu disse, quando acontece ali um fator precipitante, que, na verdade, vem potencializar esse risco, que são aquelas situações que eu mencionei há pouco. O abuso excessivo de álcool, drogas, uma grande desilusão amorosa, uma derrocada financeira, uma situação de um grande vexame, uma grande vergonha ou desonra, um trauma muito forte por conta de algum acidente, algum evento traumático da vida. Então, nós vamos acionar tudo em nós para poder ajudar essa pessoa, como nós estamos dizendo. Percebeu, tem algo fora do comum, do comportamento dessa pessoa, não está bem, ela precisa de rede de apoio, não só rede de apoio, mas de uma contenção maior, de uma proteção maior, de não estar sozinha, de ficar segura, de uma ajuda medicamentosa. Então, nós vamos acionar. Nem sempre nós, em nós, nós vamos ter todos os recursos de uma ajuda, mas perceber qual pode ser a ajuda mais adequada, nós vamos buscar. Perfeito, como é importante isso, né? E também, assim, colocar, agora que você falou, eu estou pensando, né? Você começou lá atrás falando do ouvir. Então, às vezes, a gente, na ânsia de querer ajudar, eu vou só voltar um pouquinho isso, porque eu falo muito disso, né, gente? Porque a gente, se não tiver alerta, a gente faz isso, né? Na ansiedade de querer ajudar, a gente não ouve o outro, né? Não escuta, às vezes julga. Como? Como isso? Se eu estou ali para ajudar e eu já chegar, né? Você trouxe aqui exemplos tão bons, assim, de abordagem, porque se a gente já chega, imagina, que é isso? Não fique assim, isso não é nada, eu não estou ouvindo o que o outro está falando, né? Eu já estou, cortando aquele sentimento que às vezes a pessoa já está até culpada de se sentir assim, né? sim, sim. Então, isso não, não necessariamente não ajuda. Não. A intenção é boa, mas... Não ajuda. Pode, inclusive, ter um efeito contrário, justamente por conta disso que você comentou, intensificar a culpa e a pessoa se sentir pior ainda. É algo importante demais. É interessante dizer que para uma ajuda eficaz, não necessariamente você precisa ser um profissional de saúde mental, mas deve ser alguém com uma sensibilidade, com uma disponibilidade de coração, de alma, para acolher o outro. diante dessa confissão, então, vamos imaginar uma situação assim. Nós identificamos, realmente a pessoa disse, não quero mais ficar aqui, está difícil. Tudo isso que vem como uma reação, vem também espontaneamente. é o desejo de tirar rápido a pessoa daquele mal-estar, daquele risco. Então, às vezes, vem muitas coisas. Não faça isso. Olha, você tem tudo. Seja mais agradecido. Ou então, trazer as questões espirituais. Como você acha que Deus vai ficar com você se você fizer uma coisa dessa? Você acha que você vai ser perdoado por Deus? Então, é interessante perceber que sai da manga, das ideias, muitas falas, mas na tentativa de socorrer a pessoa. Então, não é por mal. É como aquela história, que é uma história que eu vi antiga, uma historinha simples, mas que traz uma reflexão muito bacana de uma mãe que morava num sítio. Perto da casa dela havia um lago e ela estava fazendo uma comida na cozinha e da janela da cozinha ela avistou o filho tentando pular nesse lago que era um lago perigoso. Aquele lago existia ali, mas não era apropriado para banho nada porque era perigoso. E ela avisava, você tem que brincar, mas não pode entrar na água, não entra no lago. E ele entrou e da janela da cozinha ela avistou o jacaré se aproximando para pegar ele. E ela saiu desesperada e o jacaré pegou e ela foi puxando o menino pelos pés para não ser engolido pelo jacaré, puxou forte, conseguiu salvar o filho, mas ele ficou todo machucado porque ela na tentativa de pegar pelos pés arranhou, machucou e ele ficou machucado. Então, uma situação muito interessante pensar que às vezes a gente para salvar alguém, como essa mãe, tem que puxar a pessoa de uma situação de um risco, de um perigo, às vezes não dá para conversar delicadamente, tem que ter uma intervenção mais assertiva, mais brusca mas sempre amorosa para poder resgatar alguém de um risco. Então, é uma coisa interessante de pensar e que não é muito fácil fazer. É verdade, não sei o que você pensa disso também. É verdade, mas é necessário, então é importante a gente estar sempre com a escuta atenta, disponível para ouvir. Esse é o primeiro passo. Primeiro passo. E aí, que forma então nós podemos resgatar alguém de uma angústia? Essa historinha que eu contei é um exemplo. Eu ia te perguntar, eu ia te perguntar, eu escutei, mas a pessoa está lá dentro do lago, na boca quase do jacaré. Como que eu faço? eu preciso de uma intervenção para o aqui e agora. Mas quando a pessoa ela ela se apresenta e ela então confessa o desejo, é interessante guardar um pouquinho por alguns momentos toda toda essa intervenção urgente e ouvir. Tem um outro exemplo bastante importante, eu me lembro de episódios assim, por muitos anos eu trabalhei e ainda faço trabalhos de atendimento a domicílio para pacientes acamados, doentes terminais, pessoas que estão acometidas ou por uma doença crônica ou por uma debilidade por conta de algum acidente. Há um tempo atrás eu fiz o atendimento de um paciente que sofreu um acidente de trabalho e portanto ficou paraplégico. E quando eu fui fazer esse atendimento é interessante que ele estava bastante angustiado, depressivo com a impossibilidade de voltar para a vida profissional e para tanto para uma qualidade de vida mais urgente. naquela conversa Fernanda ele começou a relatar todo o histórico profissional todas as coisas boas que ele fez o quanto ele foi necessário para a empresa tudo o que ele fez de bom ele lembrava de momentos olha quando aconteceu isso eu apareci trazendo a saída trazendo a solução e era uma pessoa que justamente tinha uma ideação suicida mas não era possível chegar e falar olha eu sei bem o que está acontecendo com o senhor cuidado não vai fazer uma coisa dessa mas o quanto ele de uma forma tão particular vivenciando aquela angústia ele precisava trazer vida para o presente ele precisava resgatar a importância dele a importância dele como uma excelente pessoa um homem de bom caráter um excelente profissional porque então eu percebi o que estava acontecendo ali falando do seu relato relatando o teu histórico profissional ele estava dizendo assim eu tenho uma importância eu não sou somente essa pessoa que está aqui agora acamada impossibilitada diante da vida então a nossa história ela traz para nós um sentido de existência ouvir o que que o ouvir atento é ouvir a história do outro a angústia do outro é dizer para a pessoa embora muitas coisas ruins tenham acontecido mas eu estou entendendo que a sua vida é muito importante é muito importante o senhor estar aqui é dar ao outro um lugar de existência é dar ao outro um lugar de importância e isso pode sim ser suficiente para resgatar alguém de uma ideação suicida de um cansaço da vida quando o que ela passou o que ela viveu o que ela vive tem um lugar existe um lugar existe um espaço existe uma atenção carinhosa de acolher isso e isso assim no dia a dia muitas vezes pode ser o caminho grande parte das vezes é o caminho ai que lindo que importante tanta coisa dá para a gente fazer 10 horas de bate-papo aqui porque são tantos vieses né sim muito como é importante a gente está aqui eu estou de olho aqui no tempo né que a gente tem a limitação do tempo e do espaço aqui a gente está se aproximando mais do final então em vez de eu te lançar uma pergunta eu vou te deixar à vontade assim para você amarrar um pouco aqui esse bate-papo pode ser? sim claro é acredito que para esse momento diante de situações assim do que fazer quando nós percebemos que alguém não está bem e como continuar a vida a partir de uma perda as campanhas geralmente elas são bastante voltadas não é Fernanda para a prevenção existe um conceito bem importante nos assuntos né relacionados a a prevenção do suicídio que é a pós-venção ou seja é toda uma abordagem de acolhimento com os enlutados com os familiares também para evitar um próximo risco então como continuar a partir de uma grande perda novamente essa pessoa esse enlutado precisa de uma rede de apoio precisa de pessoas respeitosas com a condição emocional né e que novamente vão se posicionar se disponibilizando alguma ajuda o que você precisa nesse momento né o enlutado ele tem um agravante também na sua saúde física dependendo da intensidade desse trauma dessa perda então essa pessoa precisa de uma consulta médica ela pode ter uma alteração do sono uma agitação um transtorno de ansiedade muito intenso que de repente ela pode desenvolver até uma síndrome do pânico uma síndrome de um estresse pós-traumático então esse olhar atento naquela pessoa que estando estando enlutada pela perda de um ente querido ela também oferece um risco e novamente essa rede de apoio vai entrar em ação alguns dias atrás muito interessante até eu incentivo todos que estão participando nos ouvindo a pesquisar o conceito a definição da palavra rede eu fui pesquisar no dicionário fui ver algumas coisas e é muito interessante porque lá na definição fala alguma coisa assim é o entrelaçamento de fios com espessuras e material diferentes mas que formam um amarrado que é regular para um determinado fim ainda interessante que uma definição ela vai dizer que o trançado comum ele é o trançado feito com único fio mas o trançado mais resistente ele é feito com fio duplo tudo isso compõe a definição de uma rede a importância de poder contar com alguém tanto para proteger como para aceitar abrir o coração e a alma para uma ajuda aceitar uma ajuda então é aquilo uma boa parceria compartilhar isso entre profissionais entre colegas porque a angústia também nos atravessa e essa angústia é até uma angústia saudável uma preocupação genuína então pensar que essa rede ela pode ser composta pelos diferentes né por pessoas diferentes mas unidas na direção de um único propósito né que é então oferecer essa contenção essa proteção e a possibilidade de uma continuidade de vida é mais saudável né e poder dessa forma resgatar a paz então eu encerro as minhas palavras agradecendo muito a oportunidade essa conversa que é sempre tão gratificante acrescenta nós aprendemos vem muitas histórias eu digo que eu sou alguém de muitas histórias a minha e de muitos e o quanto ouvir uma história estar aberto pra ouvir uma história pode devolver sim o sentido da vida ai que lindo eu vou representar o pessoal que está nos ouvindo agora já acabou como assim dá pra ouvir muito muito mais histórias né Joeli sem palavras novamente sem se querer ser repetitiva mas me fogem palavras pra te agradecer pessoal vocês não imaginam o como teve que fazer um quebra-cabeça na agenda da Joeli pra ela não deixar de atender ninguém nenhum dos seus pacientes mas também pra estar conosco hoje é só muito amor mesmo né pra que isso fosse possível então em nome da superintendência dos educadores e da Seiiti Noia do Brasil vou te agradecer novamente do fundo do coração assim a generosidade né pra estar aqui conosco hoje muito obrigada obrigada querida os nossos amigos aí de casa não pode falar querida só pra completar acredito que a nossa tarefa é estender essa campanha para todos os dias da nossa vida né o todos pela vida deve ter um espaço guardado no nosso coração todos os dias né e claro que o participar o conversar esses momentos específicos todas as ações voltadas pra isso contribui muito então vamos juntos aí todos pela vida obrigada Fernanda muito obrigada querida uma excelente lembrança e reflexão né a gente parou pra falar disso hoje mas isso é como tem que ser constante né esse movimento muito obrigada muito obrigada eu ia conversar aqui com os amigos que talvez alguém possa estar estranhando até da gente fazer uma abordagem não falamos muito do ensinamento hoje falamos bastante né dessa situação no cotidiano por quê? porque vivemos no mundo dos cinco sentidos já conversamos isso quem assistiu quinta passada né de quanto é relevante esse cenário hoje infelizmente na sociedade mas importante se falar se conhecer pra que a gente possa agir até nessa rede de apoio porque não entrar a corrente de oração entrar né esse acolhimento espiritual mas é preciso que a gente reconheça então é preciso que a gente esclareça né por isso trouxemos joelhinho pra falar exclusivamente de como a gente identifica isso no dia a dia que a gente está vivendo agora e também vou falar pro amigo que conhece o ensinamento mas pode estar se sentindo dessa maneira e às vezes não admitir e até se culpar porque conhece eu conheço mas às vezes eu não sinto né nem sempre tudo que a gente conhece a gente sente igual então se por acaso está se sentindo assim gente peça ajuda né vamos dar as mãos entrelaçar como diz ajoelir formar esta rede de apoio sem julgamento é no sentido do acolhimento mesmo né do se acolher no nosso próximo próxima quinta-feira a gente vai focar um pouco mais esse todos pela vida e o autoconhecimento né o acolhimento então a gente vai abordar mais esse assunto então nos acompanhe e eu queria trazer aqui não me lembro se eu falei pra vocês na semana anterior gente perdão porque esse assunto vai mexendo assim com a gente são tantas coisas então dentro do risco baixo né um grupo de professores ele percebeu aqui na pandemia seus alunos muito fechados muito em casa e preocupados né pensaram o que a gente pode fazer então pra tirar as pessoas desse estado eles tiveram uma ideia que talvez o pessoal já conheça que é criar com os alunos o diário do relógio do sol o diário do relógio do sol gente consiste pra quem ainda não conhece vou resumir em 5 segundos mas a gente tem vídeos aqui no youtube que explicam a palestra de 40 minutos explicando o que eu vou falar aqui em 2 então se você não conhece pesquise aqui o diário de relógio do sol a gente registra momentos assim como o relógio do sol que marca as horas conforme a luz do sol vai aparecendo né então seria convidar a pessoa a olhar no seu cotidiano o bonito eu abria então eles falavam pros alunos abre a janela o que que você vê da janela do seu quarto que tá bonito é o céu é uma nuvem é um pássaro é um vizinho é a rua é o que né e registra fotografa anota escreva vá procurando no seu cotidiano o que que de bom aconteceu ah não aconteceu nada não observa né o que que você viu não tô olhando então abre a janela do quarto olha então é um convite que eu vou fazer baseado nesta experiência pra todos né pra quem está se sentindo bem pra que se sinta melhor ainda pra quem de repente não está se sentindo tão bem como gostaria vamos fazer vamos fazer durante essa semana durante esse mês mas principalmente dessa semana porque eu vou te perguntar na semana que vem quem é de registrar dia a dia ou pelo menos uma única coisa que te chame atenção ou pela expressão da beleza seja na natureza ou numa ação né que você gostou que pode ser simples olha eu vi é um jovem ajudando um senhor atravessar a rua isso me chamou a atenção poxa então essa geração também tem coisas boas sabe o mínimo mas registre pra que a nossa mente também comece né Joeli a se expandir a olhar pra aquilo que é bom e às vezes sair só daquele daquela visão né fechada daquilo que não está bom e começar a abrir pra aquilo que acontece a nossa volta e às vezes a gente não está bem muito bom que está à disposição também né não é está à nossa volta de bom muito bom perfeito muito lindo então vamos praticar quem quiser compartilhar essa experiência do relógio do sol conosco quem quiser tirar uma foto que represente colocar nas redes sociais façam isso marquem a gente é educadores.sni no instagram hashtag todos pela vida e a gente vai fazendo assim uma grande corrente também né uma rede mostrando também esse lado esse lado bonito né esse lado que existe também né um lado tudo tem várias vertentes então a gente quer mostrar também esse viés pra trazer à tona também esse sentimento tudo bem pessoal vou contar com vocês e pra gente finalizar vou fazer aqui uma oração uma pequena oração no sentido do tamanho tá gente mas grande nas suas palavras do livro minhas orações do professor Massaharu Taniguchi na minha edição está na página 22 e chama-se para se libertar da melancolia que eu acho que tem a ver com o que nós conversamos hoje então o professor Massaharu Taniguchi introduz o assunto falando que muitas vezes né o homem se deixa dominar pelo pessimismo e às vezes cai num estado em que não consegue ver sentido nem valor algum na vida aí ele diz isso acontece quando a pessoa não está manifestando seu eu verdadeiro e acaba captando ondas mentais emitidas pelos pessimistas que ficam vagando no universo como nuvens errantes olha que profundo né esses pensamentos são fenômenos passageiros você não deve se tornar prisioneiro desses fenômenos passageiros não seja dominado pela melancolia pensando que ela seja um sentimento verdadeiro aí ele diz assim faça a barba ou a maquiagem diante do espelho e depois sorridente mentalize eu vou pedir agora para que vamos juntos né realizar essa mentalização sou alegre pois sou filho de Deus veja só que semblante jovial estou repleto de esperança sou alegre sou feliz sou saudável estou preenchido de luz o aborrecimento não existe a melancolia não existe a tristeza não existe a luz de Deus flui para meu interior assim como um bebê que suga o leite materno eu sorvo a alegre vida de Deus a alegria de Deus é alegria espiritual a alegria espiritual é minha alegria muito obrigada muito obrigada muito obrigada gente e assim com as palavras do mestre sagrado mestre Masaharu Taniguchi nós encerramos o programa de hoje muito obrigada pela presença de todos se vocês gostaram lembre de deixar o seu like aqui para a gente e compartilhar este programa de hoje com aquele amigo com aquela pessoa que de repente você assistiu e falou puxa isso aqui era para fulano encaminha para ele compartilha com ele essa palestra e vamos ajudar o maior possível de pessoas muito obrigada a todos muito obrigada Joely obrigada até uma próxima oportunidade queridos pais e educadores é tempo de um novo sorriso aproxima-se o seminário para educadores com o tema educação da vida você não está só venha se sentir abraçado e renovar as suas energias no tradicional evento que acolhe educadores pais e todos que desejam se aperfeiçoar nas artes de extrair a latente capacidade infinita do filho de Deus de si e dos educandos são benefícios para a vida inteira em apenas dois dias de palestras práticas vivências e atividades interativas e tudo isso num ambiente sagrado majestoso e encantador da academia de treinamento espiritual teremos orientadores experientes na área educacional que aliam suas expertise pedagógicas à prática da educação da vida trata-se de um seminário para aprimoramento espiritual que busca obter êxito em reeducar-se para educar com alegria e bons resultados seminário para educadores educação da vida você não está só academia de treinamento espiritual da seite anoe de santa fé data 17 e 18 de setembro de 2022 informações pelo whatsapp 11 5014 2253 e por e-mail seminarioeducadores arroba sni.org.br venha se sentir abraçado numa atmosfera de majestoso encanto que renova as energias proporciona um novo sorriso e nos aperfeiçoa nas artes de extrair do filho de Deus a sua latente capacidade infinita muito obrigada e e e e e e Legenda Adriana Zanotto